Fidelidade é questão de você aprender. Se você nunca aprendeu, você pode ouvir falar, mas não acreditar que existe. É o que acontece com muitos que nos assistem agora. Você já ouviu falar de amor, mas você nunca conheceu. Você já conheceu ódio, já conheceu ciúme, já conheceu brigas, traição, tudo de ruim. Mas amor verdadeiro, você ainda não conheceu. E você hoje, por causa de ter sido tão ferido ou ferida, você acaba escolhendo um caminho errado de infidelidade, traição, de usar as pessoas. E no fundo, no fundo, você fala, você bate no peito e fala, eu faço mesmo e tal, porque é assim, porque eu faço, fizeram comigo. Mas no fundo, você não gosta. No fundo, você não é feliz, porque se fosse, ainda vá lá. Mas você não é feliz. Então, se você quer essa mudança, está aí a oportunidade para você. Nesta quinta-feira, 10 da manhã, às 8 da noite, Cristiane e eu estaremos no Templo de Salomão, fazendo a palestra. E o Kukato e a Cintia, às 15 horas. Mas você que não está em São Paulo e quer participar, você pode acessar o nosso site, terapiadoamor.tv. Ali você tem endereços em todo o Brasil, onde você pode também assistir essas palestras. Tá bom? Tá bom?